Mano, o que vocês acham agora da experiência de tipo, de eu levantar e vocês tipo me verem levantando e me verem fazendo as coisas, porque antes eu levantava e vocês via a cadeira, a cadeira e a parede né, tá chamando meu tipo de ladrão, vocês chamam carioca de ladrão 24 horas por dia, ó, eu vou matar essa desgraça, vai matar quem, caralho, vai matar quem irmão, que porra é, ó, tem uma assombração aqui na favela, fumaça, volta, fumaça, fora de cá, não é um problema, baiano, 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 assombração vem matar, vai matar quem, ajuda aqui, baiano, eu vou mandar no grupo aí, eu vou ficar perto de assombração, vai ficar doida, vai ser maconhada, vem aqui, vem, baiano, vem aqui, vem na brisa, mais uma, na brisa, porra, na brisa não, baiano, olha isso daqui, eu não vou ver não, baiano, eu não vou ver não, eu vou correndo lá na quadra, calma, calma, quer ver, pera, vou fazer voz de demônio, vou fazer voz de demônio, calma, não vou olhar nada não, velho, pera, vou ouvir o microfone, ele mostra aqui, trocador de voz, alô, 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 ai, 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 Que porra é essa? Eu vou ler a oração do Pai Nosso em latim. 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 Que que é pra matar nessa brincadeira aí? Adivineado, a regna é todo. Se a de uma montação. Não, é um alienígena. Dali, alienígena. Não, 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 não. Não é um alienígena. Calma, que beleza. Eu perdi a arma. 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 É isso, mano? Eu perdi a arma. O Repreendido, Senhor. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Eu vou matar todos! Não! Não! Me dê suas almas! Me dê suas almas! Pega! 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 Boa! Foi bom! Pega! Pega! Deixa ele levantar um! Eu vou matar todos! Pega! 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 Me dá alma! Me dá alma! Me dá sua alma! Me dá ela! Me dá! Me dá! Me dá sua alma! Me dá sua alma! Eita porra! Calma é o caralho! Porra! Que é a tropa da Alcádia, meu filho! Me dá sua alma! Me dá! Me dá ela! Dá logo! Você não tá vendo nada! Vem pro meu mundo! Vem! Não! Não! Vocês vão pagar por isso! Vocês todos vão pagar por isso! Já vai pro meio do campinho! Vai! Andando! Isso mesmo! E aí! Qual foi? E aí! Você acha que de onde que eu roubar a alma? Tá achando que eu vou voar? A minha verbal! Tô meio espanca! Tô meio espanca! Tá achando que é assim! Não consigo deixar que me carreguem! Tá ok, aqui é a tropa da Rússia, tá doida, meu filho Não consigo deixar que me carreguem, mano Vai entrar no rock aqui, ó Vai entrar no rock, ó Vai entrar no rock, porra Ó, meu caralho, meu filho Aqui é só quem acredita em Deus, meu filho Tá doida Com o que vocês estão se batendo, mano Com o que vocês estão se batendo Vem, Deus, meu filho Para de se bater Toma, toma Toma, tu vai roubar o meu caralho Para de bater no bicho, para de bater no bicho, vem cá Bicho não, meu nome é Mary Ann Vem cá, como que é seu nome? Mary Ann Tá repreendido O que você veio invadir a favela aqui pra roubar a alma? Tá achando que é o quê? É fácil assim? Eu preciso me alimentar de almas Com todas as almas É, precisa mesmo pra ficar, pra crescer Não é porque eu sou tamanho, parece um anãozinho também Tem que... Hoje ele tá correndo com as pernas cheias de cimento Bicho carioca ainda, rapaz Quer roubar a alma assim, tá louco? Não, mas peraí, gente Qual o problema com a carioca? Virou saco de pancada Chama de carioca Essas almas são as flores Ah, parece que... Eu quero a alma paulista Que usa guarda-chuva e juju na cabeça Tá repreendido Qual que são as suas últimas palavras aí, ô bicho? Caralista é o cara que é só fã da Paraíba, meu filho Aqui não peda pra ninguém não Nem pro sataná Nem pro sataná, porra Calma aí, caralho Quais as suas últimas palavras aí, bicho? Minhas últimas palavras? É a Veneza, porra! Capaz da Veneza? Eu sou fã Salgema, salgema Você é muito mais dano Sou fã? Você é da Veneza? Cadê eu assim no seu manguito? Tu se fudeu, meu filho Aqui é nordesta Aqui não peda nem pro demônio, sataná Vai falar pro inferno, rapaz Ai pro inferno Tu vai voltar pra casa de ninguém Ai pro inferno, porra Aqui, ó Eu vou dar uma peixeira no seu bucho e agora no pé do umbigo, viu? Ah, com uma corda. Falou vivo morto, o morto apareceu mesmo, né? O que aconteceu aqui, gente? Aconteceu que esse bicho aí queria roubar a alma de nós ainda. Queria roubar a alma de nós. Eu voltei! Não! Você vai voltar muito. Você vai voltar muito. Tá achando que nós tá de bobeira, meu filho? Toma aí. E aí, qual foi? E agora? A gente tá causando a revolta dos seus ancestrais. Que nem ancestrais eu tenho, nem família de ancestral eu tenho. Tá achando que eu tenho, rapaz. Você não tem família de ancestral? A sua árvore de analógica da sua alma tem pelo menos três mães, um pai e um irmão. Sim, mas eu não conheci elas não. O máximo que tem é o meu irmão morto, Dila. Deve ser barba da terra agora no pé de pau. Eu vim buscar uma alma específica. Vim buscar... Que que é isso? Tão voando agora? Caralho... Mi dão um abraço. Mi dão um abraço. Tchau, tchau